A CIDADE NO BRASIL 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 Finalmente, agora você é minha mulher. Minha... Madame... Bernard... Que... Oh, mon amour, Arrita. Finalement, je suis ta femme. Merci de m'avoir dit oui. Tu peux tout me demander. Et je serai là pour faire tout ce que tu désires. Je te choisirai toujours. Ça suffit. S'il te plaît. Et pardon. Nous t'avons choisi parce que tu es vraiment meilleure pour lui. Merci papa. Je vais encore dire autre chose. Bienvenue dans notre famille. Ok, d'accord, c'est bon, ça suffit, ça suffit. Maintenant que je parte avec ma femme dans la chambre. Elle doit se reposer. Ah, ah... Bébé, c'est qui qui t'appelle à 7h ? Eh, c'est probablement le jantin. que comprena o número, por favor, não deixe-me. Ok, isso não vai funcionar. O meu amor, você está me derrubando. Eu acredito que você tem uma ideia sobre ele que te fala. A razão por que você está me derrubando. Quem é isso? Eu reso-fem-maria. É a grande semence que você tivesse visada a terra há alguns anos. E ela está tornada grande. Ela está insuada para te fazer mal. Se que, s'il vous plaît? Sûrement, tu l'as oublié, car tu as déjà conclu que... parce que tu as déjà eu mon remplaçant. Je n'ai aucune idée sur toi et des bêtises que tu es en train de dire. Alors, je vais clairement m'ouvrir à toi. Je suis ce pauvre garçon. Je suis ce pauvre garçon. C'est lui sur qui tu grondis avec larmes et en étais désolé. C'est bien moi, ces garçons. C'est lui sur qui tu avais tiré et avait pris plaisir de les jeter dans la fosse de chien. sache maintenant que c'est moi qui suis le maître du G. Ok, c'est bon. Bien, à quelle heure et où? Salut, bébé. Bonjour, ma reine. Bonjour. Comment t'as passé la nuit? Tu le sais. Tu es allé en fatigué. Alors, je t'ai fait ce petit déjeuner. Ah, waouh. Que c'est gentil. Et c'est toi la plus douce. Merci. Bien, je vais prendre le petit déjeuner. Mais, j'ai d'abord besoin de quelque chose avant. Excuse-moi. Je vais d'abord quelque chose. Encore? Allez, arrête-toi. S'il te plait, dépose d'abord la nourriture là-bas. Oh, je devrais... Viens voir moi. Je devrais les déposer. Et que je vienne à toi? Oui. Tu n'es pas normale. Et c'est un peu du pensier. Nous devons apprendre à grâce. Oui. De quelle façon? Comment danser? Comment? Bien sûr que c'est vrai. Elle danse plus mieux que toi. Comment est-ce d'ailleurs possible? As-tu vu mes pas des danses? Laquelle? Non, non. Est-ce que tu avais quand même... Quas-tu de quoi parles-tu? Et de quoi d'ailleurs parles-tu? Tu nous avais fait la honte. Laisse-moi te le dire. C'est la réalité. Il faut accepter. Ce n'est pas possible. Elle sait d'ailleurs très bien que je danse mieux. Bonjour. Salut bébé. Bonjour papa. Comment ça va? Je pense que tu as passé une nuit paisible. Oui, je l'ai passé. C'est vrai? Pourquoi est-ce que tu les défends? Pourquoi? Pourquoi ne pas dire à papa qu'il n'a pas dormi toute la nuit? Oh, s'il te plaît. C'est moi actuellement qui passe les mercés. As-tu entendu? As-tu entendu? Comme tu peux le voir. Nous avons déjà un bateau qui nage. Oui. Je veux dire. Nous avons besoin d'avoir un bébé. Oui bébé. S'il te plaît. Assieds-toi. J'ai besoin de voir ton visage. Doucement papa. Elle est ma... Doucement. Viens chez moi. Viens. Viens t'asseoir chez moi. Non, c'est pas vrai. Viens t'asseoir chez moi. Comme ça moi-même je vais regarder ton visage. Quelqu'un est très jaloux. Viens. Va trouver ton mari. Oh, ça se voit à l'oeil nu. Vous devez laisser ma femme tranquille. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sandra, s'il te plaît, je vais te rendre ta voiture dépressible. J'ai juste besoin... Tu sais quoi? Je vais te la rendre. Je sais. Je suis désolée pour cette habite conscience. Oh, ok. D'accord, c'est bon. J'ai entendu. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de tcuts ? J'ai pas de t outfits pour cette habite de faire. J'ai pas de ticsi. J'ai pas de ticsi. T'en pas la tête à l'autre. J'ai pas de ticsi. J'ai pas une essaye dans un troufert. J'ai pas de ticsi. J'ai pas de ticsi, mais de ticsi. Eu acredito que você está choqueado de me ver, que você está surpreendido de me ver. Eu, Okohua, vou rafraigir sua conhecimento, sua pequena conhecimento. Não me confo não, não me veja mais não me veja. Você é uma pequena, uma pequena que eu tenho tão amada, uma pequena que eu sei como manipular. Você tem medo de me eliminar. Você está chamada, você está chamada, você está chamada sem por tanto ter medo. E você me eliminou. Um pobre garçom. Um pobre garçom. Ele que Deus me pardonne. Você me maturou lá-dessus. Um pobre garçom. 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 que faz assim que uma pessoa não tem, as pombas, as mãos e as doigas não são sempre ouverte. Peu importe como você pode tentar, de fermer, de serrer, você será sempre ouverte. É porquê que a pessoa não oferece qualquer coisa quando ela vem desse mundo. Vraiment, tu m'as iluminado, Okonwa, um ptit pobre garçom, que Deus apetitiai, tu m'avais tirado lá-dessus. Que a foda, isso bate sobre você, Okonwa! E em esse momento, quando tu m'avais tirado lá-dessus, e é esse dia que Okonwa tu t'es mort. E, desde lá, um mort que t'es devenu ressuscitido. Moi, Okonwa, tu m'avais rendu um mort. E, jusqu'à ce que je vais finir, eu vou fazer a ce que tu sentes, également, a mesma dor. Tu não terras a paz. Tu as tentado de me effacer a minha vida. E o resto, na tua vida, eu vou também effacer a minha vida. Quando eu t'entendu falar agora, eu sou licenciado de l'Universidade de la Rua, Faculté de la Connaissance e do Departamento, Departamento de la Brutalidade. E, no mundo de Lodela, eu sou um general. E, no mundo de mafiasso, eu sou um maestro, eu sou um cascadero. Estupido que tu és. Eu não te amo. Escute-me bem. Eu vou ser, eu penso que tu não oublies para que. C'est moi, l'égare, moi, Okonwa, un pauvre garçon que Dieu pardonne. C'est moi, ces gars, qui entrent dans la maison, sans aucun droit, même l'endroit où dors les chiens. Même l'endroit où dors les chiens, il me suit pour m'attraper. Okonwa, un pauvre garçon que Dieu pardonne. Je te dis, Dieu m'entend parler. Dieu qui a fait ce que moi et toi, je n'ai pas retenu ton visage, moi, Okonwa. Est-ce que tu sais que je suis le dernier espoir de ma famille? Et tu m'as tiré dessus. Et moi, je vais te dire que tu sais qu'on a jamais fait aucune nuit des cauchemars pour me tuer. J'ai construit moi-même le rêve de ma vie. Alors jamais j'aurai encore de rêve. Qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment clair. Le rêve de ta vie est devenu une réalité. Parce que tu apparaît très belle. Très belle que jamais. Tu es très belle, comme Ogétie. Tu peux avoir la beauté devant moi. Je sais que le paradis avait perdu un ange quand tu étais en train d'être créé. Tu es du genre que nous nous appelons Odjougana Walese. Le genre que nous appelons Ntchankota Djougadjasalo. Attention. N'ose pas de le faire encore. N'ose pas. Je suis maintenant une femme mariée. Alors un peu de correction. Mon nom est Madame Bernard. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux tout ce que tu as. Je veux tout ce qui t'appartient. Je veux toute chose que tu as dans ta vie. Je veux toute chose que tu as. Je veux toute chose que tu as travaillé durement pour avoir dans ta vie. Je veux le voir de mes yeux. Je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux que tu rentres en moi. Tu es juste un cochon. En gamètre blanc. Je veux que tu rentres dans l'enclos. Rentre là où tu vas te sentir à l'aise. Rentre dans ton endroit habituel. Là où tu peux être libre. Et généralement, là où tu appartiens. Arrête. Désespérer ta vie. Je vais te payer. Peu importe le prix. Je vais te donner 10 millions d'euros pour que tu restes loin de moi et de ma famille. Voilà pourquoi je te dis que tu es devenu une idiote. Je vois qu'il y a quelque chose qui te dérange pour me dire de n'importe quoi. Je continue de dire que tu es une perdante. Je parle. Tu es là devant moi et tu me regardes. Moi au congoire. Moi au congoire. Un pauvre garçon que Dieu regarde avec pardon. Non, le grand gang. J'ai toujours dit que le vin, quand il entre dans un verre glacieux, ne devient pas un vin rouge. Mais pour ce cas, toi tu es un vin. Je vais t'ouvrir et te verser dans un verre glacieux. Moi au congoire. Je suis toujours savant. Dans cette vie que nous vivons, je ne te mens pas. Tu vas partir. Je ne veux pas reculer. Il n'y a rien qui me fera reculer. Je vais te voir tomber. Je vais te voir tomber. Tu vas mourir. Ne fais pas ça. Tu ne vas pas faire ça. Je peux te payer 20 millions d'euros. Au congoire. Tu veux dire que tu m'aimes. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Ce que tu dois faire, c'est de prendre l'argent et partir. Tu sais, la première des choses que j'ai appris quand je suis devenu légalement adulte, c'est être toujours honnête de moi-même. Tu sais pourquoi? J'aime dire la vérité. Je t'ai aimé premièrement. Mais l'amour que j'avais pour toi était fini au moment où tu avais tuérais sur moi. Comme je te parle maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tu as créé. Ce que je veux de toi. Je veux que toi. Je veux que tu refuses cette relation avec ton mari. Pour moi, tu n'as aucune autre option. Aucune alternative. Tu n'as aucun choix. Je veux que tu m'aides à sécuriser un travail. Je vais travailler. Etant son assistant. J'ai besoin de ce travail, tout simplement. Je vais être tout près de toi. Comme les jours et années passées. Ça, ce n'est pas le cas que tu peux manquer l'option. Ou avoir le choix. Tu sais? Tu dois danser de ma musique. Au cas où tu as échoué. De le faire, j'ai tuérais ton mari. Ton mari riche. Bernard Oukebo. J'ai tuérais sa soeur, Lizzie. Également, j'ai tuérais les stupides. Chers. Inutiles. Sans valeur. Infatigués. Misérables. Incensés. Pères. En passant, j'ai encore un œil. Pour découvrir tout ce qu'ils font complètement. Les garçons riches. Tu es très belle. Comme un ange dans le paradis. Belle fille d'Afrique. Tu ne sauras plus me fixer tes yeux. Ma très chère. Tu ne sauras plus me fixer tes yeux. J'ai besoin que tu sois ici. Entre mes mains. Ma soeur. Oui. As-tu vu Grasse? Non. Mais elle est supposée être avec toi. Non, elle n'est pas avec moi. Elle ne prend pas ses appels. Oui. Où est-ce qu'elle peut aller? C'est encore le matin. Chez Gou? Chez Gou? Oui, monsieur. Oui, viens. Est-ce que ma femme est sortie d'ici? Non, monsieur. Votre nouvelle femme n'a pas quitté la parcelle aujourd'hui. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr, monsieur. Je n'ai pas quitté mon poste de travail aujourd'hui. Peut-elle sortir sans voiture? Non, je ne pense pas. Mais regarde dans la maison. Elle peut être quelque part. Ok, d'accord. Tu peux partir. Ok. En fait, que je fasse maintenant. D'accord. Ok, au revoir. Un instant. Avant que j'oublie. Tu es vraiment appétissante. Comme toujours. Je vais t'aimer pour toujours. Bonne route. Non, je ne pense pas. Malou. Bonne route. D'accord. Concern. Bebe? Ei! Où étais-tu? J'ai été chercher partout. Ah! Tu me connais? Je ne veux pas sortir d'ailleurs. Viens ici. Et ton téléphone? J'essaie de t'appeler. Ah! Ça c'est vrai! Mon téléphone? Mon téléphone est supposé être... Je sais, je ne sais même pas où c'est trop mon téléphone. C'est bon. Je suis content que je t'aille voir maintenant. Je ne vais pas te laisser sortir là-bas. Je suis content d'être avec toi. Oh! Ok! Ha! 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 Bébé, qual é o problema? Tu étais tão distante. C'était como se tu não conhecesse um homem te fazer amor. Isso não te ressemble. Desculpe, bebé. Eu estou apenas pensando sobre as coisas. Eu tenho a chance de pertinir à sua família. Bem, nós somos também contentos de te ver. E particularmente quando eu sou teu marido. Mas se tivesse o caso, se te pede, arrête. Porque isso não é uma boa coisa para uma mulher de ser distraite quando ela faz amor a seu marido. Oh, bebé. Eu estou desculpada. Isso vai ser bem, ok? Ok. Bem, lá. Tomem, bem. Tomem, 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 tomem Ok, Ti, não sois sempre perdante, ok? Você é realmente uma perdante, é isso? Eu sou o boss. Eu sou o boss e eu lhe restarei sempre. Oh, Gêti, uma única coisa que você não sabe é que... Eu, Okongua, eu sou derrière você. Parto onde você vai, eu sou com você. Eu te sou. Você te é longe de mim. Você foi. Eu fui, mas, na fim de conto, eu vou te atraper. Mas... Eu vou te dar a visite. Eu juro. Eu sou. 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 Olá, senhor. Como vai? Olá, senhor. Bem, senhor. Como vai? Eu vou bem, senhor. Como vai, senhor? Obrigado, senhor. Ah, senhor, eu te chamava durante a jornada, mas você não respondeu. Ah, então eu pensava primeiro te chamar isso. É para o Ministério da Energia. Eles pediam que você trabalhe sobre esse plano, senhor. Papa, essaia de olhar. Eu já abandono esse projeto porque é um problema. Eles queriam que eu encontre toda pessoa conectada a esse projeto, mas eu nunca fiz. Bem. O fato de ter dado essa oportunidade a nossa empresa, vai dizer que nós somos os únicos a poder fazer. Sim. E é por que eu gosto de fazer um bom trabalho e que você fala pra você. Certo. Sim. Peu importe. Tinello, eu vou te dar as mãos para fazer tudo o que eu preciso. Ok, senhor, eu vou partir agora. D'accord. Vamos lá, amanhã. Precisa de você, senhor. Boa noite. Muito obrigada. Revenindo sobre o que eu estava dizendo. De combien de pequenos teus precisas precisas? Deux mes vens. Deux pequenos? Claro. É verdade? Sim. É verdade. É. É eleição. Sim. El Cor Só Um. É o menos. Amém. Mais eu estou mostrando... Eu sou um pouco estressada de conhecer todos os staffs. Você não encontra-se todos no mesmo momento. Tudo irá melhor. Eu sei. Vamos. Vamos. Você não está feliz de me prender sua mão? Eu acho que é muito bonito. É muito bonito. Eu acho que é muito bonito. Você não está feliz de me prender sua mão? Você não está feliz de me prender sua mão? Eu acho que é muito bonito. E aí, você está? Você está terminando? Sim, eu estou terminando. Ok, você está bem feito. Oh, obrigado. E então, sobre isso? Oh... Ok, eu vou trabalhar aqui. Ok, eu vou trabalhar aqui. Ok. 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 Ok Ok. Ok Ok. Ok Ok. Ok Ok. Ok Ok. Ok Ok Ok. Eu sou o meu marido, o amor de minha vida. Mas o que você faz aqui? Você sabe como se passa no país? Depois de todas as estudos, eu não encontrei nada como trabalho. Mas eu estou sempre à pesquisar. Eu não sei se eu posso encontrar um posto de vaca, aqui, no seu bureau. Não importa o trabalho. Como esse dia, eu encontraria algo a comer. Eu estou muito pronto para o fazer. Oh, isso me faz pitié. Ah, bebe. Você acha que é possível encontrar uma place para um cora na sua companhia? É um bom homem. Um posto de vaca, eu não penso muito. A menos... Ele pode ser um carro? Eu estou muito bem a condução, senhor. Ah, mas eu não preciso de um carro. Chh, 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 chh. Arrête, tu sais comment c'est ennuyer de conduire lorsque tu es deprame en tête. Tu dois te sentir à l'aise pour que tu roules. Mais... Alors, il te faut un chauffeur. Bébé. C'est quoi encore ton nom? Oko, 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 oko. Non, 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 c'est bon déjà. Tu peux commencer maintenant ou tu viens demain? Je peux commencer immédiatement, monsieur. Immédiatement? Oui, monsieur. Dans ce cas, emmène-les dans la salle d'attente. Je te rejoins. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Amen. Merci. Grosse. Non, mais c'est un bon type. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, monsieur. Oui. Bien, bébé, tu disais que... Qui est alors cette personne? Bien. Oui, c'est mon chauffeur. Mon mari a insisté que j'aille un chauffeur. Alors, euh... C'est vrai? Donc, tu l'avais emmené au bureau aujourd'hui. Et tu as pris pour elle un chauffeur. Elle ne sait pas conduire. Excuse-moi. Elle est ma femme. Et pour ça, elle mérite toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Bien. Je n'aime pas du tout votre chauffeur en question. Il y a quelque chose de suspect en lui que je ne supporte pas. Lise-y. Il faut avoir de bonnes manières. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut parler à un homme. Bienvenue, jeune homme. Merci, monsieur. J'espère que tu n'es pas dérangé par ses propos. Non, monsieur. Monsieur, cela ne me dit rien. Je suis vraiment bien éduqué et intelligent pour mon travail, monsieur. D'accord alors. Oko, hein? Monsieur. Tu peux rentrer t'apprêter pour demain. Merci, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Si je savais. Est-il ton chauffeur? Je ne l'aime pas. Fais-la. Je vais t'aimer pour toujours. Je n'ai pas envie de présenter. Tu veux me dire que tu es mais contente d'avoir officiellement ton chauffeur? Chauffeur officiellement, neul. Bien, je n'ai pas vraiment le temps pour le change de parole avec toi. Amène-moi dans ma chambre immédiatement. Où est-ce que vous êtes dans ma chambre? Où est-ce que vous allez à deux? Oh, je vais l'accompagner dans sa chambre. Pourquoi tu ne dis pas au portier d'aller lui montrer sa chambre? Je pouvais bien, mais je préférais moi-même les conduire. Bien. Ne t'inquiète pas, papa, ok? Je reviens très bientôt prendre soin de mon papa chéri. Je sais que tu aimes que je sois à tes côtés. Tu dois l'être. Tu es sa femme et il t'aime beaucoup. Et je t'aime aussi beaucoup. Je sais, tu peux aller. Très bien, papa, je te reviens. Ok. Allons-y. Voici ta chambre. Je pense que tout est en place. Et si tu as besoin de quelque chose ou encore à manger, les services sont là et viendront te servir. Il n'y a personne qui va me servir dans cette maison. Seulement toi. Tu as des obligations envers moi. Es-tu fou? Sais-tu que c'est la maison de mon mari ou tu l'as oublié? Ou tes yeux ne le voient pas? Je m'en fiche comment tu vas le faire. C'est-ce qu'il plaît n'ose pas m'envoyer une autre personne pour me servir. Tu dois me servir. Ce sera juste comme le propriétaire de ses corps. Là, c'était avant. Les choses ont changé. Je ne ferai pas ce que tu demandes. N'ose pas. Ne parle plus après ma parole. As-tu oublié très bientôt? N'oublie pas ces garçons qui se tiennent debout devant toi, Okongwa. Okongwa, l'homme qui entre partout. Bien que l'endroit est plein de chiens. N'oublie pas que tu parles à un homme, celui qui a la capacité de faire venger une histoire. Calme-toi. Okongwa, tu y es vraiment méchant. Tu m'as pris. Tu es venu sortir avec moi dans la maison de mon mari. Okongwa, tu es terrible. Tiens-toi debout. Quitte immédiatement cet endroit. N'ose pas dire à personne ce qui vient de se passer. Va-t'en. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada o geral? beijo a Poz refleje te voire me fazer uma visite com henvermelha eu espero que tudo vai bem meu amigo pode Being Si 돼-se calmo e ouvrir esta porta como você pode ver, eu vou prendra-la alguma coisa, não sei que você vai ouvir esta porta, senão você vai tê-la aqui, porquê-te comporta-te como isso que você me pede? oh meu deus, você não tem nem a l'âge de minha ptite e eu já me pedi de ouvrir o porto, ouvre esta porta entre o meu amigo, ouvre esta porta, regardez-la-moi tu não tem muita honte, e d'ailleurs, tu não é mesmo plus joelé, insensé, e que eu o meu culo de me ela vai começar a próxima vez, insensé les gars, como vocês estão? nós estamos lá, molo, molo ok, 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 como évolue nosso plano? o plano évolue bem, eu não fui para o próximo emprego de ela no bureau, paris de salope, chamou o Guedi elas passam o tempo juntos para ser ocupadas com seu marido mas não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe não se preocupe, eu vou encontrar um modo entrar no bureau, lá onde ela é prender a coisa que me interessa e depois eu vou procurar como sair de lá mas eu terminaria de fazer o que eu vim de você dizer eu lerei, não se preocupe, não se preocupe não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe e, apesar da situação, que nosso soler não se preocupe e, você entende? a todo momento que vai acontecer, faz-nos-nos saber porque estamos em estado de bala eu não sou um perdão não, eu não sou um perdão eu vou dizer, eu sou um cunho um pobre garçom que Deus pardonne légar como é meu apartamento? como é meu apartamento? eu sei, não? como é meu apartamento? como é meu apartamento? eu sei, é você que é o boss e é que nós devemos fazer é que nós devemos segurar a sua casa eu espero que você não trouxe os mulheres para lhe fazer entrar na minha casa então eu posso dizer que eu não posso transformar a minha casa em um hotel ou um hotel mas nós, nós também, nós somos humanos nós devemos fazer as coisas como todas as outras você entende? que a foda se bat sobre você que você está lá eu não posso ouvir a sua cabeça é isso que você faz como trabalho lá-bas atenção não se preocupe não a me enervar os amigos estão lá em procurar como encontrar o dinheiro e você me moriria que você quer dizer? você não faz nada você não faz nada meu querido meu querido porquê você está a fã? eu não estou sério eu não estou sério mas, mas, porquê você me permitiu dizer tudo isso? você me deu todos os detalhes quando eu estou tentando de dizer que nós estamos segurando o lugar ele é longe de nós então nós devemos lhe fazer batre você não está de acordo com eu você está a fã? 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 você pode poder dar um trabalho? eu não tenho certeza mas, ele me assistiu a ir para ver um carro sim, pai? meus próprios e não vamos embora obrigado bom dia a todos Quando você fala do louco, o que você faz aqui? Obrigado, senhor, de me dar um novo espoir. Para encontrar ainda minha parte, eu pensava que eu tinha tudo perdido. Até que Deus tenha exaustado minha prição por seu canal e a salido de minha sœur. Ele me deu um sorriso na minha vida. E eu prometo, eu não vou você nunca. É bom, então, eu posso falar com você? Sem problema, senhor. Eu estou aqui, bebê. Senhor, senhor, eu estou sério. Como eu estou preocupado, isso é a melhor coisa a fazer. Vraão? Sim, vamos pensar um pouco. Nos líderes ont descoçadas, o sistema descoçada, tudo está em faíte. O governo não funciona. Eu penso tudo, absolutamente tudo, tudo está arrangado. Os governos devem agora bem pensar. Eu preciso que eu sei um pouco de compreensão. O que você dizemos, nos opositions devem pensar, é que nós devemos começar a imprimir os advogados aqui, ao invés de começar a empreender outros países. É exatamente o que eu quero dizer. Por que eles devem pensar em empreender os reais em outros países? O momento em que nós podemos acharmos o dinheiro que nós temos precisamos de nós mesmos. Eles devem dizer que a nossa bancada é compreensão, mas não é a alta. Por que o governo devem pensar em empreender os dinheiro ailleurs, quase todos? Meu Deus, eu não sei de qual você fala. Oi, chéi. Ei. Ei, eu não sei de qual você fala, eu quero te ver, agora. Acorda-nos 5 minutos, eu vou estar com você. Bebe, é muito importante, agora. Vamos continuar mais tarde. Ok, ok. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. O quê? O quê que tu... Qu'est-ce que tu es en train de faire? E... Que você me diz que você me diz que você me diz que você é um foco de guarda? Você é um foco de guarda, não é? Que você me diz 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 que você faz? E você me diz que eu faço? Não, eu jogo a bola. Você compreende? Eu jogo a bola. Não sabe você que eu sou o rei da noite? E que você está em meu território? E você tem o culo de levar os tons sobre mim? Olha esse garoto, esse cara. Esse garoto. Você me trouxe em torno de fumar uma cerveja e você faz um bruto. Você não sabe que eu posso fazer um bruto de mais do que você faz. Eu não sei de onde você vem e o que você tem que você tem que você faz um bruto e você faz um bruto. Se você não sabe como fazer um trabalho, eu vou te aprender. Ei, joelho, não sei o que eu estou fazendo. Você não sabe que o fomeiro me diz que você está? Est-ce que você está a vida? Est-ce que eu vou morir, joelho? Por que você está fazendo um bruto de que você está fazendo um bruto? Ah, meu quer amigo, que você está? Você é um garoto inútil. E você está na última vez que eu te falei. Ele é mais que você está fazendo um bruto de que você está fazendo um bruto. Eu vou te acusei seu bruto de mais... Eu vou te acusei meuuguet de novo. Eu vou te acusei então, você está em situation. Eu não posso acontecer. É uma cerveira que eu te acusei você vai early em societar. Até mais não posso acontecer até esse tempo, realmente calma. Não, mas tá. Eu uso esse bardo de gasel Roger. Eu vou aceitar de acusei, isso vai agora com você? Você está começando posteriormente. Eu te acusei o último خало. gur, você tem queio te abonde. Você vai ter muitos... Você tem queio fazer o que a feito. Eu conheço que nós nósarta-leo. Eu não t'ai feito nada, eu não t'ai feito nada, eu não t'ai feito nada, mas por isso que tu vies de cometer, tu vas la regretter. Tu vois, tu as osé de jogar com um lion como eu. Se eu te atrapalhar na casa, eu vou te tuer com a minha mão. Senhor? Oui? Bonjour, senhor. Bonjour, como você vai? Je vais bien, monsieur. Monsieur, le déjeuner est prêt. Ah, non, merci. D'accord, monsieur. D'accord. Es-tu sûr que tu ne vas rien manger? Je veux bien, je n'ai pas faim. Et alors, grâce, elle ne part pas avec toi? Elle dit qu'elle n'ira pas aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas, elle n'est pas vraiment d'humeur ce matin. Peux-tu essayer de veiller sur elle pour moi? Oh, t'inquiète, il n'y aura rien. Nous allons nous amuser comme d'habitude. Merci beaucoup. Bon, bien, soin de toi. D'accord, passe une bonne journée. Oui, bonne journée à toi aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Koua. Comment vas-tu? Je viens bien, merci, monsieur. Monsieur, comment va madame? Aujourd'hui, elle ne va pas au bureau. Comme vous pouvez le voir, je suis prêt pour elle. Euh, sois juste en contact avec elle. Lorsqu'elle voudrait sortir, tu iras avec elle. C'est bien, monsieur. Bonne journée, monsieur. Merci énormément. Merci énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est-ce que je vois là? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment est-ce que tu es entré? Cette question n'est pas nécessaire. Alors, dis-moi, pourquoi n'es-tu pas allé au bureau? Allé au bureau? Aujourd'hui? Est-ce que par hasard, essayez de m'esquiver? Tu n'es pas censé être ici. Ça, c'est mon dit conjugal. Sors! Tu dois être reconnaissante à Dieu. Que je sois permis d'y entrer. Cette chose que tu appelles Marie, il te partage avec moi. Non, je vais à ce que tu m'appartiens totalement. À moi seul. Je ne veux jamais te partager avec quelqu'un d'autre. Car ta peau est toute claire. Je veux que toi, que tu sois à moi seul. Laisse-moi te dire. J'ai continué à tolérer ces chiens que tu appelles Marie. Simplement parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Pour notre attente, notre deal. Tu n'es pas permise de tromper. Si je t'attrape en train de tromper. Larmes. Si tu m'attrape en train de tromper, tu ne seras pas épargné. Surtout si tu m'attrape. Tu m'attrape en train de te tromper. Écoute. Tu penses que tu vas me fuir ou tu penses que tu vas t'y cacher ou tu penses que tu vas aller loin de moi. Tu es probablement et clairement en train de m'esquiver. Je suis derrière toi. Partout où tu es, je suis là. Partout où tu vas, je suis avec toi. Et c'est un peu du pensée. Par l'amour de Dieu, est-ce que tu peux fuir quelqu'un comme moi? Quelqu'un qui est né et grandit. et grandit. J'ai levé. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto